Flaw Games, aonde você encontra tudo em jogos, acessórios, pré-venda com o melhor preço da região. Link na descrição. Xbox X? O rei dos consoles? Quer saber mais? Se liga no vídeo! Fala aí pessoal do YouTube, beleza? Metralha Gamer de volta e hoje galera trazendo para vocês mais um vídeo, mais informações e hoje é uma afirmação meio polêmica, mas temos que passar a notícia, cara, temos que passar a notícia e vamos lá. O título do vídeo já diz, Xbox X é eleito o novo rei dos consoles? E aí? Eu fiz uma pergunta. É? Não é? Como é que é a situação? Quero saber de vocês. Mas, vamos lá para a notícia, né? A revista Games TM do Reino Unido resolveu dar ao novo console monstro da Microsoft o título de rei dos consoles. Sim, sabemos que o Xbox X tem feito muito sucesso na pré-venda e caiu na graça dos desenvolvedores. Atualmente é sem dúvida uma das máquinas para jogos mais cobiçadas no momento. Então, será que a Games TDM acertou? Edição 191 da Games descreve que o Xbox X é o monstro, o novo rei dos consoles. Então, vamos lá. Chamamos isso de o novo rei dos consoles e com razão. É o console mais poderoso já construído. Não há quem duvide disso. Mas, há muitos argumentos a serem feitos sobre se você deve comprar um 1 e isso é algo que esperamos guiá-los. Nós temos nossas impressões, práticas, o veredito e um de um analista, no caso, e de um desenvolvedor da indústria. E alguns guias úteis para ajudá-lo a escolher os detalhes, a escolher os detalhes, desculpa galera. Esqueça os boatos sobre a falta de jogos. Há mais de 100... Olha, cara. Não, depois que eu li isso aqui... Há mais de 100 com melhorias em 4K, só no lançamento. Este é um console que exige sua atenção. Não há muitas informações diversas de quais nós já comentamos aqui na Windows Club, fonte oficial Windows Club. E você já deve estar ciente dos diversos jogos, inclusive os exclusivos, das melhorias gráficas e dos vários recursos que o monstro da Microsoft possui. Viva a concorrência que o Xbox X tenha um ótimo reinado. Então, quer dizer, o pessoal já mete o fumo, já fala o que pensa. Basicamente, na minha opinião, eu acho que o Xbox X, ele sim, ele veio para reinar. Mas, nada melhor do que um reino sendo derrubado por outro reino. Então, a gente vive da concorrência. Porque, se não tem concorrência, não tem melhorias. Se não tem melhorias, para que brigar, né? Então, viva a concorrência, viva a briga de consoles aí. Que venha o Playstation 5, que venha melhorias, que venha outro Xbox e assim por diante, cara. Porque, mano, quanto mais melhorias, melhor para consumidores. Só que uma coisa me preocupa. Porque é o seguinte, cara. O 4K está aí. Logo, logo é 8K. Logo, logo é não sei o quê, quanto K e tal. Mano, será que o nosso bolso aguenta suportar tanta coisa, tanta melhoria? Pensa nisso também, galera. É complicado. Mas, já sabe, né? Like, favorito, se inscreve no canal de metralha. Tamo junto, é nóis. E a notícia que eu trago é notícia. Então, não fiquem bravos comigo. É notícia. Tamo junto, é nóis. Tchau.